Salve rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão aí? De boa? E hoje a gente vai falar sobre o aplicativo Drone VR+, que é essencial aí para fazer o FPV. Eu uso esse aplicativo há mais de um ano e ele nunca deu problema. Essas duas telas divididas no centro do vídeo é como vai aparecer no seu celular. O seu cérebro vai fazer a junção dessas imagens e isso vai proporcionar uma sensação de imersão incrível no FPV. E neste vídeo eu vou traduzir cada detalhe dessa telemetria. Bora lá? É assim que você vai enxergar a tela do Drone VR+. Em um primeiro momento pode parecer meio bagunçado, meio estranho e não dá para identificar direito as informações, mas eu vou te ajudar com isso. Na parte superior da tela nos mostra a distância em metros. Perceba que nesse momento eu estou me aproximando dos 360 metros. Eu considero uma das métricas mais importantes desse aplicativo. Antes de iniciar o aplicativo Drone VR+, eu sempre entro no aplicativo oficial da DJI e faço todas as calibragens. Vejo se tem alguma mensagem importante, pois o aplicativo Drone VR+, não vai te fornecer nenhuma informação. A próxima informação é a altitude. Ela fica do seu lado direito. Ela vai medir a sua altura por metros. É bem fácil e intuitivo de perceber. A qualidade da imagem na hora do voo é um pouco melhor do que essa que você está vendo aí na tela. Para conseguir te mostrar essa imagem eu tive que gravar a tela do meu celular recortar e ampliar e isso fez perder um pouco da qualidade. A qualidade da imagem na hora do voo vai depender também do tipo de óculos e o tipo de lente que você usa. Eu uso lentes de vidro de 42 milímetros da Proteon. Eu vou deixar no card um vídeo onde eu mostro o óculos com todos os detalhes e todas as adaptações que eu fiz. Beleza? Vamos ver agora a métrica que nos mostra a velocidade do Drone. Ela está localizada no canto esquerdo da tela e a sua medida é feita por quilômetros por hora. Assim como na métrica da altitude, a velocidade usa uma régua como parâmetro de comparação. É bem simples e intuitivo para se orientar. Então nós já vimos a distância, a altura e a velocidade do Drone. São as informações básicas. Só com isso já dá para voar. Porém na parte inferior da tela temos mais informações. No canto inferior esquerdo o aplicativo nos mostra a quantidade de satélite que temos. Monitorar a quantidade de satélite é extremamente importante para a qualidade do nosso GPS. Uma dica importante antes de usar esse aplicativo Drone VR+, é abrir o seu aplicativo oficial da DJI. É bem simples. Ligue o drone, faça todas as conexões, abra o aplicativo oficial da DJI, no meu caso o DJI Fly. Veja se não precisa calibrar a bússola e espere marcar o seu Home Point. Saia e feche o aplicativo da DJI. Pronto, suas informações já estão salvas. Agora sim, você já pode abrir o aplicativo Drone VR+, e fazer o seu FPV. Todas as suas informações do Drone, pré-setadas como RTH e calibração da câmera, vão ser os mesmos no aplicativo Drone VR+. Vamos continuar as métricas. A próxima informação também é bem intuitiva. Podemos ver o desenho de uma bateria. Ao lado temos informações com porcentagens das baterias do Drone, do celular e do controle. Ainda na parte inferior da tela, temos informações de conexão Wi-Fi, pois infelizmente o Mavic Mini usa Wi-Fi para se comunicar com o Drone. Eu não consegui informações precisas sobre essa métrica. Se você souber, me ajuda aí nos comentários. No canto superior esquerdo, podemos ver uma bolinha vermelha piscando e nos mostra que estamos gravando o vídeo e também há quanto tempo estamos gravando o vídeo. Neste momento, eu estou chegando a 2.000 metros de distância. Veja que a régua na parte superior da tela se alinha a um traço vermelho. Isso significa que o Drone está virado para a posição do seu Home Point, ou seja, virado para mim. Os primeiros voos feitos com óculos podem ser um pouco desconfortáveis. Ficar desorientado é normal. E esse traço vermelho serve justamente para isso, para indicar a direção do seu Home Point. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu faço um montão de vídeo falando sobre FPV. Tem um monte de teste aí, um monte de teste de óculos e uma porrada de gambiarra para melhorar seu FPV. Então, dá um like aí, deixa um comentário. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, pô, dá uma moral aí para nós. Valeu, tamo junto. Vou deixar vocês aí com o finalzinho desse vídeo onde eu estou fazendo um FPV em Pirinópolis. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal